Caralho, é aqui? Aham, coloca 500 dólares aí, cupom novo tá, cupom novo. Vamos ver se você lembra o cupom novo. Claro que lembro, ator, penor. Apenas ator. 40%, pois já entrou aqui. Entrou? Ai, 700 dólares. Você já viu o sorteio novo? Não, tem um outro agora. Coloca ali em cima, canal do Saulo, sitezinho pra tu ver. Caralho, 14 facas, Doppler. Pra quem usar o cupom ator esse mês, é só preencher. É só preencher com o cupom ator, 14 facas Doppler. Porra, da outra vez eu não ganhei nenhuma faca, hein? Fiquei tristinho, mas dessa vez eu vou ganhar. Vai um duelo com o sapão. Skip, você quer ir duelo de caixa contra mim? Quero, quero, é duelo que eu quero. Tu quer mesmo? Quero, é batalha, já tô aqui, ó. Então vamos duelo. Batei pão, ó, vamos duelo. Eu vou te apelar, sapão. Ó, eu só vou clicar aqui, ó, a gente vai ver aqui o resultado. Tô aqui já. A caixa que tu quiser, eu vou entrar. Caralho, vamos aqui nesse duelo aqui. De 100 dólares? Vamos. Eita, caralho. Caralho. A minha é melhor, né? Você ganhou a sua e a minha. Você ganhou as duas. Tu ganhou 140. Eu quero pegar as duas. Eu quero pegar as duas. Vai no perfil e pega as duas. Tu ganhou, fio da puta. Caralho, tu quer continuar? Eu quero. Caralho, eu quero pegar as duas. Essa faquinha aqui é maneira, ela é tipo ninja. Caralho, o skip deu uma surra em mim, mané. Vamos de novo, vamos de novo, pessoal. E vem, vem pro duelo, vem pra batalha. Boa, tá pra tu, pô. Aquela ali ficou pegada pra tu, ficou difícil. Vem nessa aqui, ó. 73? Meu dia tigre. Eita, já começou? Calma lá, pô. Já começou, eu cliquei, ué. Ganhei. Não, perdi. Tu ganhou. Caralho, tem que respeitar 200, 300 doll. Caralho, aqui foi a bala o círmico. Vamos, vamos. A ganha, quem tira mais alta leva dos dois. Leva as duas. Caralho, não. Vem nessa aqui então de novo comigo. Caralho. Vem nessa aqui de novo comigo, porque essa aqui eu tô na vantagem, porra. Essa aqui eu tô botando doído. Vem, vem. A bala o círmico. Para. Ai, freia. Caralho. Ganhei, não tem como. Toma, sauleira. Caralho, a bala o círmico. Quer escolher? Já tá dois a um. Mano, mas ele se deu muito... Não, não querendo reclamar. Claro, eu ganhei. Caralho, mas tu tá louco, porra. Mas eu ganhei a de 300 dolletas. Ó, a p90 verdona ali pra tu, Skip. Aí, essa daí é muito louca. Vai tá bonita, vai tá bonita. Ela faz 100 dólares, porra. Essa daí é muito louca. Tu quer escolher? Mano, eu vou escolher então. Sim, spirit. Ah, ele veio em uma verde, galera. É, do dragão. Porque eu vou te maçar. Eu clico na batalha? É, já. Caralho, entra aí. Caralho, não tem ninguém no chat pra entrar, não? Fala aí que eu entro. Ah, acabou. Eita, essa é verde. Ah, minha deu bom, hein? Ganhou pra caralho. Caralho, a ideia é aquela que eu gosto, porra. Sapão, pra fechar com chave de ouro. Vou fazer os cálculos. Você precisa de mais... Tá. Coloca pra depositar mais 200 doll aí. E nós vai na caixa de faca de 429 doll. Aí eu quero ver quem vai lucrar mesmo. Caralho, mas ali é briga de gente grande, cara. Vamos, vamos. Tu tá regando? Eu vou rapelar o seu. Eu tô depositando pro seu e vou pegar de volta o meu dinheiro. Stonks? Ai, caralho. Salo, meu melhor é de nós dois tomar um abalo círmico. Não dá abalo círmico por 2, porque vai pagar 2 facas pra 1. Eu acho que 100 doll já paga. É, 100 doll. É, 100 doll. Porque vai entrar 140 por causa do cupom. Mano, 40% é muita coisa a mais, né, velho? É absurdo. Absurdo pra caralho. 14, 100. 40, 140. Aí vai pra quanto? 400 e... É, vai dar de boa. Clan, vocês estão torcendo pra quem? Saulo ou Skip? Skip? Como assim meu chat tá torcendo pro Skip? Ai. Esperando. Zapão, posso clicar, Zapão? Beto, que clica, vai. Pode? Aham, aham. 3, 2, 1. Vai. Não pode vir a bala círmico. Por favor. Por favor de Deus, uma fórmula. Valeu. Não, não. Começa a vir de cor. Para, para. Eita. Ué, não sei. Tu ganhou. Ganhei. Caralho. 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 Parou de vir. Aqui, pessoal. Aqui, tu foi ripado hoje. Desculpa. Cupom ator. Beleza. Cupom ator. E aqui, aqui. Vê quanto que tu ganhou no final das contas. 663. Você lucrou? Caralho. Eu já tinha perdido para alguém, Saulo, nessa batalha. Você lucrou 60... É, eu perdi para o meu editor e perdi para você. Até agora eu não ganhei de ninguém, na verdade. Isso porque a minha conta é de streamer de bufada, né? Eles dizem isso. Eles dizem que a minha conta é de streamer de bufada. É que acabou. Aqui é o recolher. Eu perdi para o meu editor e eu perdi para o skip. E eu ainda perdi dobrado. Eu depositei para o meu editor e eu depositei para o skip. Ou seja, eu perdi dobrado. Porra, vem uma luva bonita aqui. Pelo menos nessa foto a luva está bonita, Saulo. Essa faca verde ali é bonita para caralho, Gamma Doppler, pô. Ou então a classic Casey Hartnett, que pode vir Blue Gems. Tu já jogou CS 1.6, né? Na Antigamente. Aquela faca ali, essa faca aí é do CS 1.6. É da galera Raiz. Caralho. Aí tu já pode aceitar a P90. Vamos ver o estado que ela veio. Ela veio. Caralho. Eita, veio a bala o círmico, né? Mas dá para vender na Steam. Dá para vender na Steam de boas. Veio. Dá para saber depois. Testada. Nossa, aqui vai vir a bala, hein? Na verdade, tinha como você rejeitar a oferta, ela volta para o site e você pode pegar outra, tá ligado? Bem desgastada. Essa daí é bonita. Essa é a Undertale. Ela é bonita para caralho. Caralho, mas é muito caro. Essa aqui é feia ou... Porra. Um horror, porra. Não pode uma USP valer tanto caro assim, velho. É a Royal Blue, né? Tipo, o Real Salute. Esquipe, um amigo meu, um amigo meu chamado Marcelo, aqui do chat, falou que te encontrou lá no stand da Twitch, é verdade? Pá, às vezes sim. Encontrou lá, tirou foto, tudo. É até... É até eu saber quem é o Marcelo, né? É aí que é foda. Ele até falou que até resolveu um problema para tu aqui no chat. Não entendi, foi nada. Eu sim. Não resolveu, não? Eu resolvo. Eu resolvo. Resolveu não, Marcelo? Caralho, essa aqui veio com etiqueta... E é chinês o nome, esquece. Pode traduzir o nome chinês, aceita e traduz. Vai ser alguma profecia para a tua vida. Sempre que é... Pode traduzir isso daí. Porra, se ele mandar no cu de quem está lendo, eu vou ficar bolado, hein, mano? Eu sou o mestre do meu fim de jogo, direcionando minha mãe para o chão. Que isso, porra? Caralho, eu sou o mestre do meu fim. Eu sou o mestre do meu fim de jogo, direcionando minha mãe para o chão. Caralho, porra. Direcionando minha mãe para o chão é uma oração chinesa. Caralho. Não é... Impossível. Impossível. O Thunder God falou, você... Impossível que seja uma oração. Não tem como. Se o Skip sortear essa faca aí, ninguém vai querer, porra. Quem que vai querer direcionar a mãe para o chão? Nem se ele for sortear, ninguém vai querer, porra. É, eu podia até sortear essa para vocês mesmo, mas o meu medo é esse. Ninguém vai querer o sorteio. O jogador atual de CS, ele é um jogador muito vaidoso hoje em dia? É isso? Muitos só jogam pela skin. Hoje em dia não tem mais, tipo, ah, eu jogo porque eu sou bom. Agora eu jogo porque eu tenho a minha skin. É isso, galera. Porque na minha época não tinha skin, tá ligado? Do 1.6, não tinha, mano. Era, porra, bagulho, pum, só a mesma arma ali, pá. Ó, falaram aqui, Skip. Tradução certa é, o sentido ali é que sua mãe é seu chão, tua estrutura para se manter confiante, ser o mestre. É isso que eu tô falando, pô. Falei, era o bagulho que ele falou mesmo. Eu vou vender aquelas duas skin, tá, vou vender elas. Caralho, o Gui, o Gui criou um aqui, eu achei que era o C e eu entrei. Nath, um inscrito. Ah, amassa ele. Deixa eu ir com ele, deixa eu ir com ele, que eu vou amassar ele. Cadê ele? Ele ganhou de mim, o Gui. Caralho, fica da potência de novo aí, Gui. Entra aí de novo, não é de 7 reais aí. Alguém aí tá com saldo de, sei lá, qualquer coisa, cria qualquer batalha aí pra ir pro Skip contra você. De 7 dólares, de 7 dólares. Aí, o cara criou ali, ó, 4 dólares, 4 dólares. Eu vou ripar, moleque, eu não tenho medo não. Porra, ele me ganhou, ganhei. Porra, bizão, não sei quem ganhou, mano. Ele ganhou de tudo. 2,98. É, já entraram. Caralho, tá dando gosto. Galera, tá muito rápida. Ele te amassou, ele te amassou. Não, tu ganhou dele, porra. Caralho, toma. Sapão, na moral, coloca mais 50 dólares só pra brincar com a galera. Na moral, vai ser legal. Vou pra batalha aqui, vou pra batalhinha aí que eu vou chamar uma de 9,90. Será que a galera tem 9,90? Alguém tem 9,90 pra batalha com o Sapão? Ó, o Rick falou que se tu criar a de USP, de 4 doll, ele entra. Mas se a gente ponder. Entrou mesmo. Ah, porra. Ele ganhou, ele ganhou do C pra caralho. Claro que ele ganhou, porra. Ué. Aí acabou que os dois saíram no prejuízo. Essas caixas mais baratas, é mais difícil. Ah, vou criar uma já que ninguém tá entrando. Toma aí, ó, cria aí 22 doll. Easy Knife. Easy Knife? Ai, caralho. Tu ganhou uma faca mesmo. Cagão do caralho. 3%? Ai, aqui eu te loucrei. Aqui eu acabei contigo. Vamos de novo? Vem, cria aí. Caralho, aqui eu loucrei. Vem, 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 vem. Mano, é mais de 80% de chance de perder, porra. Aí, nós dois se fudendo. Calma aí, eu tô me loucrando aqui. Caralho, eu não ganhei nem só uma batalha. Top. Caralho, com 50 doll, tu já fez a faca de 70. Já era. Vamos lê-la de novo. Vamos lê-la, deixa eu só ver aqui como é que tá. Caralho, já entrou? Uhum. Caralho. Toma. Ah, ah. Ai, caralho. Ganhei pra caralho. Saulo, Saulo. Vamos lê-la de novo. É. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Aí não, pô. Aí não, pô. Vai tomar no cu. Uhul. Tu pegou essa, mano. A mais cara. Eu peguei a mais cara. A bala o círmico. Pô, amanhã eu tento pegar essa daqui de volta amanhã no site, velho. É, depois você pega. Vê as skins que tu ganhou lá dentro do jogo. Mano, mas pela porcentagem, a gente fez três batalhas e veio duas facas, mano. Pela porcentagem foi muito doideira. Ó, a ponta da faca da mãe. Ó a ponta, pô, azulzinha da faca. Ah, desse lado não tá azul, mas dessa daí tá, pô, azulzinha. É, azulzinha a ponta, bonitinho. 05, né? Veterana, veterana de guerra. Já lutou e muito. Isso aqui é faca de futebol e fazer a comida. É bonita essa aula. É, bonita, mas passaram a lixa aqui. Uhum. Essa acá é muito louca. Ela é louca, mas o judiário dela. É, que ela tá a ver qual o estado, que ela tá bem desgastada, pô, bem desgastada. Ela no Factory New, eu tenho uma Factory New Stat Trek, ela é maravilhosa. Essa aqui tem que tá... Essa tá linda, tá? Tá, tá novinha que o maluco encosta elas, ó, assim, ó, na parede, ó. Aí deu uma ticada só na lateral. Aí tá bonito. Porra, essa aqui que vai ser a decepção. Até que não. Mas tava esperançoso nela. Até que não, o dragão veio inteirinho. Caralho, esse dragão aqui tá mais judiado que... Essa aqui tá 0-4, mas parece que foi mais judiado que todas as outras. Vê se chegou a navalha. Essa aí chegou. Sim, ela chegou. Nossa. Porra, ali tá pretinho, aqui tá meio fio de taça. Nossa senhora, essa navalha aqui o maluco já botou barbeiro pra caralho nela, hein? Caralho, também tem um provérbio chinês nela. Você vai ter que ver o que que é. Vai lá, vai lá ver o que que é o provérbio dela. Aqui tá o idioma. Cabelo. Ih. Olha essa aqui, vou te passar no trade, me dá um trade. Olha pra tu aí que tá aí, porra, Skip. Tu veio aqui em casa e falou, mas olha, tu tá casado, tu acabou de se casar. E olha aí onde tá as vantagens. Cabelo tão comprido não é tão bom quanto ela. Aí ó, o que que adiantava tu ser um cabeludo se você não tivesse sua esposa hoje em dia? Tu é careca, tu é uma esposa maravilhosa aí do seu lado aí, ó. Cuida de você o tempo todo. Vem, vem de trade que eu vou te dar essa aqui, mano. Melhor da puta, qual a chance do puto do chinês colocar essa merda, velho? Tipo, às vezes é uma parada que tu queria ouvir, tá ligado? E tipo, eu não percebi isso, alguém do chat não sabia dizer. Guys, então ó, quem quiser depositar aí no CSGO. O cara me põe o nome na navalha, velho. Quem quiser aí, ó, cupom ator, 40% de bônus no CSGO.net. Tchau, tchau.